Música Olá amigos observadores do céu noturno, eu sou o Héctor e este é o meu canal, sejam todos muito bem vindos. O que vamos ver neste vídeo? Vou mostrar para vocês como localizar e observar dois aglomerados estelares muito interessantes. São eles, o aglomerado de Ptolomeu ou M7 ou ainda NGC 6475 e também o interessantíssimo aglomerado da Borboleta ou M6 ou ainda NGC 6405. Esses dois aglomerados abertos de estrelas foram catalogados por Messier e portanto estão incluídos no catálogo de Messier. Esses dois aglomerados estrelas você pode observar no céu logo após as 3 horas da manhã a partir do mês de fevereiro. Lembrando que a cada noite que passa, eles aparecem no céu 4 minutos mais cedos e a cada mês que passa, eles estão no nosso céu 2 horas mais cedos, assim como todos os astros do céu. Então, como os astros mudam a cada 4 minutos sua localização no céu, estes dois aglomerados estarão visíveis no mês de junho logo após o pôr do sol. Lembre-se, você poderá observá-los desde que o sol ofereça conduções ideais. A M7 recebe esse nome devido a sua forma de Ptolomeu. Ptolomeu? Forma de Ptolomeu? Ahá, te peguei! A M7 recebe esse nome, aglomerado de Ptolomeu, em homenagem ao físico-astrônomo Ptolomeu, que já observava esse aglomerado cerca de 150 anos antes de Cristo. Já a M6, o aglomerado da borboleta, possui esse nome devido a sua forma de borboleta, que você poderá observar através de um telescópio ou através de um binóculo. Ao olho nu, você vai observar esses dois aglomerados apenas com uma mancha no céu. Eu poderia desenhar nesta imagem o desenho da borboleta, mas vou deixar para você usar a sua imaginação e veja a borboleta. Eu pelo menos estou vendo a borboleta. Agora falta você. Esses dois aglomerados são facilmente observados no céu, desde que seja uma noite escura, oferecendo condições ideais de observação, sempre longe da iluminação da cidade. Devido a rotação da Terra, que gira de oeste para o leste, você poderá observar esses dois astros no mês de fevereiro, a partir das 3 horas da manhã, olhando, obviamente, para o leste, de onde nascem os nossos astros. Agora vou mostrar para vocês como localizar esses dois aglomerados no nosso céu. Olhando para o leste, de onde nasce o Sol. O Sol também é um astro, né? Se os astros nascem no leste, o Sol nasce no leste. Você vai procurar a constelação de escorpião, facilmente identificado no nosso céu, devido a sua forma de escorpião. Localizando a constelação de escorpião, você pode vê-la aqui, a sua cabeça, o coração de escorpião, representado pela estrela Antares. Aqui nós temos o corpo de escorpião. Aqui a cauda de escorpião, parecendo com a letra J. E finalmente, o ferrão de escorpião. O ferrão de escorpião são representados por essas duas estrelas. Também conhecidas como óleos de gato. Os nossos dois aglomerados, M6 e M7, estão logo abaixo desta cauda. À nossa esquerda, nós vamos ver a M6, o aglomerado da borboleta. E a M7, logo à direita, o aglomerado de Pítulo Meu. Para ajudar a localizar esses dois aglomerados, traça um triângulo, o lindo, o furrão de escorpião e os dois aglomerados. Ao telescópio, eles dão uma vista impressionante, principalmente a M6, devido a sua forma de borboleta e as suas estrelas azuis. A M7 é facilmente identificada, devido a sua baixa magnitude e o seu tamanho, também que é maior. A magnitude de M7 é 3.3 e M6, 4.20. Sendo o limite para observar os nossos astros, magnitude 6. Então, esses dois aglomerados são facilmente identificados no céu. Esses dois aglomerados estão tão próximos um do outro, que você pode observar, através do telescópio, os dois aglomerados no mesmo campo de visão. É importante frisar que você verá esses dois aglomerados numa noite escura, longe das luzes da cidade, ou seja, no campo. E também numa noite sem lua, pois a luz do sol refletida pela nossa lua, ofusca a maioria dos nossos astros celestes. Essas duas maravilhas do nosso céu profundo são espetaculares, vistas ao telescópio. Então, vale a pena vê-los. No hemisfério sul, é muito fácil de observar esses dois aglomerados, pois eles ficam a maior parte do tempo do nosso céu. Diferentemente do hemisfério norte, onde M6 e M7 são visíveis olhando para o sul e logo acima do horizonte. Portanto, para observar esses dois aglomerados no hemisfério norte, você precisa de um horizonte desobstruído, ou seja, um horizonte sem árvores e sem montanhas ou morros. Embora M6 e M7 aparentam estar localizados próximos do céu, na verdade eles estão muito distantes. A M6 está a 1.600 anos-luz na Terra e a M7 metade dessa distância, 800 anos-luz. Portanto, esses dois aglomerados não estão relacionados entre si, eles apenas aparecem próximos devido a nossa linha de visão. Porém, dentro de cada aglomerado, as estrelas estão relacionadas entre si. Cada aglomerado nasceu de uma única nuvem de gás e poeira. As centenas de estrelas de cada aglomerado são realmente estrelas remãs, à medida que estão gravitacionalmente ligadas umas outras e viajam na mesma direção no espaço. M6 e M7 residem na região do Equador Galáctico. Abóbida Celeste, onde podemos ver a maioria dos aglomerados, nuvens e nebulosas. Uma vez que você encontrar M6 e M7, tente localizar os outros aglomerados próximos, como a M8, a M20, a M16 e a M17. Ao contrário da M6 e M7, que residem perto do braço espiral Órion da região galáctica. Estes últimos aglomerados ainda estão incubando nuvens estelares. Não deixe de contemplar também Antares, o coração do escorpião, a gigante vermelha. E Saturno dando suas boas-vindas com uma bela magnitude, sendo visível logo após o pôr do sol em maio. A partir de fevereiro, Saturno aparece juntamente com o escorpião. Com o passar das noites, Saturno vai diminuindo a sua magnitude, sendo portanto mais brilhante no céu. Não perca na noite do dia 12 de junho, que será a melhor noite para observar Saturno. Espero que gostem deste vídeo. Clique em gostei se você gostou deste vídeo. Compartilhe com seus amigos. Inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. E lembre-se, se tiver novidades espetaculares, eu estarei aqui. Fui!